Ele é o alfa Jesus, Ele é a luz que habita em mim Ele é o hoje e o amanhã, Ele sempre será Ele é a paz em meu viver, Ele é tudo pra mim Eu estava em trevas, Jesus me achou Sei que eu não mereço, o quanto Ele me amou Sim, hoje eu sou feliz, é porque eu tenho Jesus Já não vivo mais em trevas, mas procuro andar na luz Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio, é o fim Ele é Jesus, Ele é a luz que habita em mim Ele é o hoje e o amanhã, Ele sempre será Ele é a paz em meu viver, Ele é tudo pra mim Eu estava perdido, Jesus me achou Sei que eu não mereço, o quanto Ele me amou Se tu não tens alegria, venhas aceitar, Jesus Sai das trevas, meu amigo, vem comigo andar na luz Ele é o alfa, Ele é o alfa, Ele é o homem, Ele é o princípio, Ele é o fim Ele é Jesus, Ele é a luz que habita em mim Ele é o amanhã, Ele é o amanhã, Ele sempre será Ele é a paz em meu viver, Ele é tudo pra mim Ele é o amanhã, Ele é o amor Ele é o amanhã, Ele é o amanhã, Ele é o amanhã A CIDADE NO BRASIL